Olá pessoal, eu começo mais um vídeo para vocês Se inscreva-se no canal e ative as notificações do sininho e deixe seu like Então vamos lá gravar o vídeo, que hoje eu vou gravar o vídeo de um jogo para vocês Estou saindo aqui do aplicativo que eu instalei para fazer esse vídeo para vocês Agora bora esperar, o jogo está lá por causa que, deixa eu ver quanto por cento está o jogo aqui O meu jogo vocês não vão ver pessoal, olha vocês estão vendo aqui Mas não digo mais, mas assim é mais fácil vocês saberem o que jogar Caso que às vezes eu me esqueço de colocar as notificações Então vamos lá, colocar vocês aqui arrumadinhos, de boa na lagoa Olha o dedinho Agora estamos abrindo o Dragon City Para quem quiser jogar comigo Roblox Eu vou gravar um vídeo Eu não sei se ainda vai ser hoje E vou mostrar o meu nome E aí vocês me adicionam aí, se quiserem jogar comigo Ok Vamos lá, clicar na loja Habitar Esse aqui Já fiz Experiência E agora pega Obter ovo Ovo de terra Aqui Aí Nós já temos um ovo de terra Alimentar 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 Alimentando aí Já subiu para o nível 4 E eu não tenho mais família Já perdi toda a minha família Novo elemento Novo elemento Muito bem Parabéns Agora Continue Jocando mais Dragões O O O O É Xóticos E Produzindo Comida Para Aumentar O Nível Deles Deles Boa sorte Tá bom Calma Deixa eu trocar aqui Para Eu poder Arrumar Aqui Aqui Vocês vão ficar aqui Enquanto Eu Tô Gravando o vídeo Vocês Vocês Seguem aí Então Bora lá Já vou Tirar Tirar O meu monstrinho Continuar Vou Aceitar 100 anos Já Ele Tá quase Pronto É um ovo comum Mas Pode ser até Bem forte Estou arrumando vocês toda hora, estou arrumando aqui toda hora a câmera para conseguir ir. Esse jogo tem muitas partes que eu preciso arrumar essa câmera. Vou deixar aqui. Hum, deixa eu ver. Para não mostrar. Ganhar de quem? Vamos em terra com ela, né? Não, tem quem? Hum, ganhei. O nome é o Léo Stronga. Como é que é que ele fosse por mim? Comente aí se seu pai, se seu pai trabalha, ou joga, ou joga ganha esse jogo. Por causa que, se ele jogar. Manda ele entrar aí comigo, vai. Manda ele deixar você jogar lá comigo, né? Eu vou batalhar Vou mostrar uma batalhinha para vocês Copa dos Iniciantes É o nome do início Bora lá Deixa eu ver Terremoto de você Calma aí Já morri Esse aqui é de quê? Calma aí pessoal Deixa eu deixar vocês aqui no meio Agora É de fogo floresta Então Terremoto Já levou outra derremotada Nós estamos vencendo até agora Se esse cara me derrotar Já era Já dá musiquinha Terremoto Já vou para a batalha Eu vou pegar outras boas minhas e vou para outra batalha E para a batalha Eu sou muito bom do jogo nesse jogo Já era Levou o outro jogador Me matou de primeira Me matou de primeira Personalmente Cara forte Quis ter cara forte Mas eu tenho um Mais forte do que ele Que ele é de gelo Eu sou de fogo E gerba Eu sou de fogo É este Vamos furar Como mais Bolas de fome com você e você ganhou, dono crítico, lendário do Pedro, só se for pegar você ganhou uma conta de iniciantes, ir ao estoque, não, eu mesmo sei não, usar, medita, é mais e agora eu tenho um bebezinho, um bebe dragon, cola quente, agora vou cortar alguma comidinha que eu acho que ele está confuso, depois a palavra para a vida inteira também que eu falei como é um bebezinho, hum, ganhou um novo elemento, ganhou de água, de água no tempo ele está no desfogo e floresta, eita, falta muito, vou colocar aqui por causa que eu tenho 12 joias, mas eu sou quase rico nesse jogo, vou pegar, agora vou, game game, isso era, dragão branco, não é ah, landscape, não é, uma garotilla, handagem, não é, zero e eu vou pegar você mesmoム, game game, isso era fica com duplo rebuilding, para cima, eu não ia ficar desculpa, tem um bebezinho, desfogo, mald empezar o E agora eu tenho esse dragão para lutar comigo, mas eu sou tão rico, mas tão rico que eu vou comprar mais ouro, eu vou comprar uns quatro logo, eu sou rico demais, eu vou comprar tudo mesmo, eu vou comprar tudo Porque eu tenho água no pé, quanto o outro peito? Tô tudo mais A azar do canal, eu tenho aquela alta, eu tenho certeza que eu tenho sorte, e eu tenho essa raiva ele é raro sabia pessoal Eu vou iniciar assim, essa mistura vai se der a mim fracosa. Já começa a me der a mim fraco, ai ai. Vai cheio de fogo e não vai dar por causa que eu saio bem de agulha. Não vai fazer nada em mim fraco. Eita, quase que eu morri a principal. Eu vou subir de uma água de água ou não? Eu pego. E eu troco rápido, trocou muito. Não vai fazer nada em mim fraco com o banheiro. Já começa a me der a mim fraco, não dá certo. é o elemento que ele tá usando não agora bolas de lava de floresta já era muito bom agora tô com 15 vivas mal nível 8 Não sei se é de outro, se é de dois. Objeto completo. Socorro, eu sou um cocô gigante. Agora, bora, deixa eu ver. Não tem outro elemento que não seja esse aí. Enquanto isso, dois minutos depois, Pedro. Decide trocar de jogo, tá bom? Eu queria pelo menos ter mil joias para eu desejar o meu poder especial. Deixa eu ver como completar mil joias. 15 joias. Pessoal, esse é o vídeo. Se estiverem jogando Dragon City, se dervistam e... Adiós, pessoal!